Música O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a guarda compartilhada pode ser instituída mesmo que o casal tenha graves desavenças. Tem quatro anos que Camila está separada do ex-marido e dessa relação veio o Bernardo. Mesmo com uma separação conturbada, eles optaram pela guarda compartilhada para que o filho pudesse crescer com a participação dos dois. A reunião da escola, consulta médica, tomar alguma decisão, o Bernardo se comportou mal. Então nessas horas a gente acaba tendo conflitos, tendo atritos, mas no final das contas a gente consegue chegar a um acordo. Muitas vezes é um pouco mais estressante, mas de um modo geral a gente chega no consenso, até porque a gente não tem visão de mundo tão diferente. A gente tomou a decisão de se separar, mas o Bernardo é um bem comum. Desavenças entre o ex-casal não são empecilho para que a guarda compartilhada seja instituída. Mesmo quando a situação é ainda mais grave, como por exemplo, violência doméstica. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, o pai de duas meninas agrediu fisicamente a ex-companheira. A mulher entrou com medida protetiva e pediu a guarda unilateral das filhas. O pai ficou proibido de se aproximar da ex-companheira e dos familiares dela. Um homem então recorreu ao STJ, alegando que nunca houve violência contra as crianças e que seria capaz de se relacionar com a família. Ao pedir vista do caso, o ministro Vilas Boas Cueva concordou com a relatora, ministra Nancy Andrigue, que fixou a guarda compartilhada. O ministro ressaltou que a medida protetiva, com base na Lei Maria da Penha, não abrangeu as crianças por não existir risco potencial às filhas. Os ministros da terceira turma reconheceram ainda o desejo do pai de manter os laços afetivos com as meninas. Essa advogada explica que, nesses casos, a guarda compartilhada pode ser exercida sem contato entre os pais. Como que a guarda compartilhada vai se dar e eles não vão conviver, porque tem a medida protetiva? Tem a medida protetiva, ela não vai ser suspensa, porque com a guarda compartilhada tem algumas formas de se fazer, pegar as crianças na escola, ou então pegar as crianças com o porteiro embaixo do bloco, ou então com a avó, porque a medida protetiva se estende aos parentes, mas às vezes também fica acordado que não, a avó tudo bem, eu entrego as crianças, depois eu pego as crianças. Dá pra fazer uma divisão de tempo. Dá pra fazer uma divisão de tempo.